Na época, os primeiros lançamentos da Construtora Valmar foi a Sunza Gomes que fez. Eu tinha muita amizade com o Roberto, a gente tinha muita facilidade em criar negócios. Foi um parceiro, inclusive, em uma construção que eu fiz em Cabo Frio. E ele tinha uma facilidade muito grande. Ele lançou um prédio para mim uma vez, eram apartamentos grandes, com 26 apartamentos. Na época, não era tão fácil de vender. Mas ele vendeu com menos de 30 dias. Em 86, eu lancei um prédio na rua São Mateus. O Roberto já começou a fazer aqueles contatos, um pré-lançamento. Na verdade, quando chegou no sábado, os apartamentos estavam todos vendidos. Então, que ia sair no jornal, simplesmente saiu a foto do prédio dizendo assim, totalmente vendido. Quer dizer, ele tinha muita facilidade, tinha muito contato. E realmente, era só sucesso. E aí E aí E aí Obrigado.